Bom, a vez que eu dei, ele vai, ele vai no... Não é vinda... Senhor, quanto tempo você vive aqui no Calçadão de Macaé? Desde o início do Calçadão. Antes do Calçadão existia? Existia o quê? Era o quê? A famosa Rua Direita só? Ah, só a Rua Direita. E depois? Trânsito vai e vem. Era muito movimentado? Bom, eu acho que hoje é mais, né? Com certeza. E o Calçadão? Como é que foi a mudança da rua para o Calçadão? Positivo, foi bom. Melhorou o comércio e tudo. Sem restrição. E você tem várias lojas de comércio aqui, né? A família, né? A família. E você sempre morou aqui, né? Sou mineiro. Sim, mas tá há quantos anos em Macaé? Cheguei no final de 61. E veio morar aqui na Rua Direita? Foi na Rua da Igualdade, na Vila São José. Mas há quantos anos que você mora aqui na Rua Direita? Ah, acho que 40. Há 40 anos? Uns 40 anos, por aí. Me fala, qual é a diferença entre a Rua Direita, antes do Calçadão e depois do Calçadão? Rapaz, flui mais fácil as pessoas, né? Não tem aquele tumulto de calçada que existia, né? Passava carro para os dois lados antes disso. Então só tem a falar bem do Calçadão. Melhorou muito. E aí, preciso de uma reforma nele? Muito, muito urgente. Por quê? Rapaz, tá bem acabado, né? Tinha uma promessa aí de umas cabines, de umas bancas de jornal, alguma coisa que não saiu. Esses banquinhos são feinhos, né? Precisa de uma reforma. O que você acha que deve reformar no Calçadão para ele ficar o ideal? Ah, rapaz, aí não. Aí precisa de um projeto, precisa de um técnico. E não é o meu caso, eu sou comerciante. Mas como é que era a vida aqui? Rapaz, quando eu cheguei aqui, era bem pacato, né? Sem Petrobras, o movimento era pequeno. A Petrobras deu um boom na cidade. Infelizmente, hoje, ela está meio parada, mas vai voltar, se Deus quiser. Quer dizer, você acha que Macaé, como alguns falam, acabou morrendo com essa crise do petróleo? Não, 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 não. Diminuiu o movimento, mas não essa de morrer. Uma cidade igual a Macaé não morre. Mas parou. É. Diminuiu muito, o comércio piorou muito, o todo, né? A Petrobras piorou muito, muitas empresas foram embora, muitas quebraram. Você acha que hoje Macaé está vivendo o mesmo nível do antes do petróleo? Não, eu acho que hoje é melhor ainda. Antes o movimento era bem pequeno, bem pequeno. A gente cavava pedra para ganhar um dinheirinho. Ela dura a vida do comerciante. É, isso aí vai ser a vida inteira, né? Uma cadeiazinha. Teu nome completo? Ailton Guimarães. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, meu amigo. Sem problema. Focirio, professor que vive aqui no Calçadão e já vivia na época da Rua Direita. Concorda com o senhor Ailton? Em número, gênero e grau. Ele falou tudo o que eu queria falar. Ele falou tudo o que eu queria falar. É isso mesmo que ele falou. Precisa de uma reforma urgente, né? Esses bancos aí, né? Tem que conservar, porque não conserva, acaba. As pedras estão soltando, as pessoas estão caindo aí, ficando essas pedras. Mas como ele falou, tudo o que ele falou, eu assino embaixo, em branco. Ok. E continue em papo, desculpa o incômodo. A reforma de compadamento já foi entregue ao governo de Minas, e nelas estão cerca de cultivações principais do museu. Como a...